Olá, está começando Ler Mais Um e hoje diretamente do Museu da Cidade de Manaus e eu convido você para entrar nas páginas do programa de hoje. E no programa de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é analfabetismo funcional? E você sabe que no Brasil, 3 em cada 10 brasileiros possuem analfabetismo funcional? Pois é, esses são os dados do INAF, o Índice de Analfabetismo Funcional. De fato, essa é uma situação que deve nos preocupar. Afinal de contas, o analfabeto funcional não consegue interpretar textos e nem operações matemáticas e também possui muita dificuldade de interpretar ironias em situações do dia a dia. Mas será que esses índices podem reduzir? Será que eles podem melhorar? É isso que você vai acompanhar a partir de agora. O que é o analfabetismo funcional? Bem, o analfabetismo funcional é quando o indivíduo, ele conhece as letras, ele reconhece, identifica, mas ele não consegue compreender e interpretar textos mais elaborados. Então, ele pode até ter um processo de decodificação, então ele lê palavras simples, ele lê palavras soltas, ele reconhece números, mas ele não consegue interpretar, compreender textos mais elaborados. Existe solução para o analfabetismo funcional? Bem, eu não vou dizer assim que existe uma solução precisa para o analfabetismo funcional, mas eu penso que a escola precisa trabalhar muito na perspectiva da leitura e da escrita fazer parte do contexto da criança. Nós tivemos um período na nossa história da educação da alfabetização ser livresca, ser cartilhesca. Nós tínhamos cartilhas. Hoje, nós não temos mais esse ensino através das cartilhas, mas nós temos um ensino ainda muito tradicionalista, onde os métodos muitas vezes ingeçam a forma que o professor ensina. Então, o ensino tem que ser contextualizado nessa frase. A criança tem que reconhecer que o pá faz parte do pato, faz parte do sapato e faz parte do mapa, que essa sílaba faz parte de várias palavras em várias sequências da palavra. Tem que trabalhar muito a consciência fonológica. Eu vejo que alguns professores, muitas vezes eu pergunto, eles não têm nem conhecimento do que é a consciência fonológica. E uma criança que não é bem preparada na consciência fonológica, ela não consegue ler. Então, eu penso que um dos aspectos é trabalhar esse professor alfabetizador. É um grande desafio alfabetizar, dá muito trabalho, não é fácil alfabetizar. Eu fui alfabetizadora há alguns anos, eu tenho paixão por essa área, mas eu penso que hoje é muito importante o professor ler para o aluno, ler com o aluno, trabalhar, ele trazer textos da vida dele, do cotidiano dele, trabalhar com a diversificação de gêneros textuais, porque o analfabeto funcional, ele tem essa dificuldade de interpretar, por exemplo, uma imagem dentro, às vezes, de uma propaganda, dentro de um cartoon, ele tem dificuldade, tem uma tirinha, e ele não sabe compreender ali se existe uma... que é irônico, entendeu? Então, ele não consegue entender isso. Ele até lê, então ele passa por um processo de decodificação, mas ele não compreende o que ele lê. Então, isso é o analfabetismo funcional. Como deve ser a parceria escola, professores e a família? Bem, a família é fundamental, ela é a base. A família é a base de tudo. Hoje, nós temos aí um desafio muito grande com os pais extremamente ocupados nos seus afazeres, na sua vida profissional, e que estão dando menos atenção à escola, a questão da escolarização. Eu percebo hoje que, inclusive, as escolas em tempo integral, o pai coloca lá, ele não quer nem que o aluno leve dever para casa. Então, falta, eu acho que, um pouco essa conexão. Nós estamos vivendo aí esse momento na sociedade em que um dos maiores desafios da escola é trazer a família para dentro da escola. Então, o pai, ele pode trabalhar a leitura, ele pode trabalhar, ele vai fazer um passeio com a criança em qualquer local, instigar a criança, perguntar. Eu acho que o diálogo é muito importante. Entrar em livraria, levar a criança para uma livraria, para aquela escola, o livro. Eu digo sempre que não existe o mau leitor. Existe aquele que ainda não encontrou o que ele gosta de ler, porque quando você se interessa por algo, você para e lê. Então, eu penso que nós temos que instigar a criança a ler aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. Muitas vezes, realmente, estudar não é muito prazeroso, porque exige um esforço pessoal. Ninguém aprende por ninguém. Eu aprendo por mim. Então, é um esforço que eu tenho que fazer. Então, eu penso que a família tem que valorizar mais a educação, a família tem que valorizar mais a escola, a família tem que valorizar mais o conhecimento, o estudo e tem que incentivar. Então, esses pais também, eles têm que fazer, propiciar momentos da família para que instiga essa criança a ser curiosa, para aprender coisas e coisas que serão importantes para a vida dela. Como deve ser a educação de jovens e adultos analfabetos funcionais? Bem, no caso, nós temos a educação de jovens e adultos, que justamente acolhe esses alunos que estão fora dessa faixa etária escolar, regular, e eles têm que fazer esse trabalho. É um trabalho bastante desafiador também. Primeiro que a sala de aula, ela reúne várias faixas etárias. Nós temos alunos de 15 a 40, 50 anos, tem alunos de 60 anos numa sala de aula. E temos uma diversidade muito grande nessa sala, porque essa sala, ela reúne também experiências de vida diferentes, contextos diferentes, histórias de vidas diferentes. Então, eu penso que para trabalhar com adultos, tem que partir da história de vida deles, tem que partir do contexto social deles. Quer dizer, o que é significativo na vida daquela pessoa? Por que ela está ali? Por que ela resolveu voltar a estudar? Porque, ou então, pela primeira vez, ela foi estudar, como é o caso de muitos, né, que não tiveram essa oportunidade, e vem para a escola para estudar. Eu lembro, uma vez, fazendo um trabalho com os meus alunos, em educação de jovens e adultos, e um, eles foram entrevistados, e uma senhora falou que não gostaria de morrer sem aprender a escrever o nome dela. Então, o objetivo dela ali, pelo menos, era aprender a escrever o seu nome, que ela não sabia e ela já tinha mais de 50 anos. Então, isso é muito significativo, né, na vida das pessoas. Hoje, a alfabetização trabalha na perspectiva do letramento. E o letramento é exatamente, né, como é que a pessoa utiliza a leitura no seu contexto social. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas lidam com tudo na vida delas. Elas lidam com faturas, elas lidam com boletos, elas lidam com farmácia, receitas médicas, com bulas de remédio, né. Então, elas lidam com todos esses textos que circulam socialmente no seu contexto de vida, uma conta de luz que chega, de água, ela sabe que aquilo é para pagar, ela sabe qual é a função daquilo. Então, o letramento, o professor tem que partir disso, do contexto de vida deles, da história de vida deles. Porque aí, os textos vão surgindo a partir das histórias de vida deles. Isso, sim, se torna mais significativo e essa aprendizagem se torna mais prazerosa. Eu penso que é um dos caminhos que podem ser utilizados. Não se utiliza método de alfabetização de criança com adultos, porque são momentos diferentes, né, até de funcionamento do seu cérebro. Eu penso que é muito desafiador ser professor hoje, principalmente no mundo de hoje, em que as crianças estão aí num outro momento, a sociedade vive em outro momento, nós não temos a colaboração direta da família como nós tínhamos. Então, hoje a escola, ela tem que se reinventar. E o professor, ele tem que se reinventar também. Não dá pra ser professor hoje, com o pé lá no século XIX, com o pé lá no século XX. Ele tem que ser o professor de hoje. Então, ele tem que ser aquele professor curioso, aquele professor que estuda, aquele professor que brinca, aquele professor que lê, aquele professor que é alegre. Eu digo que o professor, ele tem que ser o primeiro a chegar feliz na escola. O professor tem que ser feliz, ele tem que chegar feliz na escola porque ele tem que ter o prazer de ensinar. O professor que tem o prazer de ensinar, ele instiga no aluno o prazer da aprendizagem. Então, acho que o papel, o real papel do professor é instigar essa curiosidade, essa criatividade. Se ele conseguir manter essa criança criativa, essa criança curiosa, vai chegar um adulto curioso, um adulto excepcional. Porque eu acho que o que mata o adulto hoje é a falta de criatividade. Viram só? É muito importante que família e escola estejam unidos nesse processo de alfabetização das crianças. E agora a gente vai a uma rápida pausa e eu deixo vocês com as imagens desse belíssimo museu da cidade de Manaus. É um minuto só, a gente volta já. E agora chegou a hora mais esperada, é a hora do conto. E hoje está super especial porque nós escolhemos um dos contos vencedores do concurso cultural Conta um Conto. É isso que você acompanha agora. Certo dia, dois amigos chamados Hugo e Lucas estavam jogando no celular juntos, como faziam todos os dias, quando de repente houve uma queda de energia e assim ficaram sem internet. E também o mundo inteiro. Eles não sabiam o que fazer sem internet. Então, a mãe do Hugo falou, sem internet vocês podem brincar mais. Mas eles não sabiam como poderiam brincar. Então, o Lucas falou, meu avô mora aqui perto. Vamos pedir para que ele nos ensine umas brincadeiras do tempo dele para nós? Chegando lá, pediram para o avô do Lucas. O senhor poderia brincar conosco? Com aquelas brincadeiras de antigamente, por favor? Ele respondeu, claro que posso, meninos. Quando eu era criança, costumava brincar de cantiga de roda, esconde-esconde, pega-pega, cai no poço, rouba a bandeira, amarelinha, passa meu anelzinho e muitos outros. E assim, eles agradeceram pela dica e falaram. Vamos reunir nossos amigos para você explicar como são essas brincadeiras. Então chamaram Moisés, João Marcos, João Vitor, Gustavo, Ariel, Murilo e o avô do Lucas. Foi um dia de muita diversão e aprendizado, não vendo o tempo passar. Os meninos agradeceram o avô, marcando então para voltar no dia seguinte e brincar muito mais, dizendo que adoraram estas brincadeiras. Quando a internet voltou, perceberam que brincar como antigamente é melhor que jogar na internet. A gente vai a um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Ler Mais Um, diretamente do Museu da Cidade de Manaus. E olha, diante de nós aqui tem um barril. Esse barril está contando as lendas da Amazônia. Mas agora você vai abrir o livro e vai ouvir a super dica que a Rafaela Nascimento vai trazer para você. Já pensou em ganhar de presente de aniversário um mini destrambelhador? Pois é, a dica de livro de hoje fala sobre o melhor presente, livro do Pedro Bandeira, que conta a história do Chuchu, um extraterrestre super aventureiro, e sua amiga Melissa, tão aventureira quanto ele. Chuchu trouxe de presente para Melissa um item que no planeta dele é muito comum, o mini destrambelhador. Mas para ela era algo super diferente. Melissa passou o dia inteiro curiosa para saber o que seria esse presente tão especial. Por uma confusão durante a noite, a mãe acabou jogando o presente do Chuchu fora. Para ele, a solução era muito simples. Ir até o centro de reaproveitamento e buscar o presente no meio de tudo que já ficava bem separadinho lá. A Melissa teve que explicar para ele que as coisas aqui não funcionavam bem assim. O lixo ia para um lugar bem longe da casa dela. Um terreno que ficava muito distante e com o lixo todo misturado. Chuchu aproveitou a oportunidade para mostrar para Melissa como era feito no planeta dele. Todo o lixo era separado, organizado e sempre que possível reaproveitado. Os metais, plásticos e vidros eram sempre reaproveitados. E os restos de comida viram sempre adubo para as plantas. Melissa achou a ideia sensacional e resolveu passar a aplicar isso na casa dela. Ao final do dia, a Melissa percebeu que o melhor presente que poderia ganhar do Chuchu não era o mini destrambelhador. Era a forma como ele cuidava do planeta dele. Quer saber mais sobre essa história? É só dar uma olhada no livro. E é assim que nós encerramos o Ler Mais Um de hoje. Mas antes eu quero deixar aqui um convite especial para você. Venha conhecer o Museu da Cidade aqui no Paço Municipal. Eu tenho certeza que a experiência vai ser incrível. Eu me despeço por aqui, deixo um grande beijo para você e te espero na próxima semana. Até lá!